Eu vou proceder então ao envio dos documentos que me foram solicitados. Tudo aquilo que eu trouxe aqui hoje não foram boatos. O quadro das viaturas de Évora podia ter apresentado outras unidades operacionais, tenho o do Algarve, tenho o de Mirandela, tenho o de Faro, é demasiado detalhado para ser um boato, como devem imaginar. O quadro do pessoal de Castelo Branco é idêntico em Évora, é também demasiado detalhado para ser um mero boato. A questão do insucesso da Espirca, são 20 processos em tribunal que foram perdidos, esses dados, o próprio Sr. Inspector-Geral não tem como fugir deles. Portanto, há todo um conjunto de informação que efetivamente farei chegar, para fundamentar e melhor esclarecer aquilo que vim cá hoje dizer. Eu, pela minha parte, termino agradecendo novamente a oportunidade. Como disse, eu estou de certa forma farto de pertencer a um organismo que tem sido sempre usado como arma de arremesso político, sempre. Era pelos exageros, é por não fazer nada, mas efetivamente nunca olharam para ele de forma a transformá-lo num organismo que todos nós merecemos, porque todos nós somos consumidores. E realmente eu falo com alguma emoção, porque é a minha casa. E eu entrei em 2008 e sinto-a como a minha casa. E estas questões realmente fazem-nos a todos que vivemos lá sofrer. Eu gostava de vir aqui falar com alguma dignidade, de pertencer a um organismo que tem a marca que ainda hoje a ASAI tem, que é a ASAI, que realmente ainda tem muito reconhecimento no exterior. E mesmo cá dentro. É engraçado, em termos, saiu agora um dos últimos estudos sobre o grau de confiança dos portugueses e a segurança alimentar é um dos que estão no topo. E mudou bastante. Agora, temos é que saber se realmente queremos recuperar alguma das coisas que tínhamos. E eu não digo que seja com os procedimentos do passado, porque os inspectores da ASAI também sempre os denunciaram. Esse rigor excessivo, esse absolutismo, o não reconhecimento das especificidades de cada região, tratar a Lisboa como se tratava vimioso, etc. Tudo isso foi errado. Mas, obviamente, esteve sempre subjacente a orientações políticas. Não mais do que isso. Sempre orientações políticas. E a ASAI, e para mim esta é das premissas mais importantes, a ASAI não deve ser dirigida por um gestor. Porque um gestor é para gerir. A ASAI é um órgão de polícia criminal. E não podemos pensar a ASAI como um organismo criado em 2006, mas criado em 1943, que foi a Intendência Geral de Abastecimentos. E a ASAI é a sucessão de vários organismos, de reestruturações, de mudanças de nome, mas é a herdeira de todos esses organismos, da Inspeção Geral de Atividades Económicas. Tem uma história, não é de 2006. E temos que pensar realmente em levantar a ASAI e em fazer menos política à volta da ASAI. Pensar a ASAI e voltar a irguê-la, porque todos nós merecemos isso. Muito obrigado. Queria agradecer-lhe. Reitero, então, que nos faça chegar logo possível essa informação. Queria agradecer-lhe muito a audição que fizemos hoje. Dou por terminada a nossa reunião, lembrando aos senhores coordenadores que ficamos nesta mesma sala para um trabalho ainda exaustivo. Portanto, não saiam da sala. Não saiam da sala para um trabalho ainda exaustivo.